Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso me provoca imensa dor São privilegiados Ter ouvido em vão ao seu erro Eu possuo apenas o que Deus Que Deus, que Deus, que Deus Se você insistir em classificar Meu comportamento diante musical Eu mesmo mentindo Deu argumentar Que isso é força nossa É muito natural Que você não sabe Não sabe nem sequer presente É que os desafinados Também tem coração Coração Fotografei você Fotografei você na minha Reflex Eu não trouxe a sua enorme gratidão E só poderá falar assim Do meu amor Do meu amor E esse É o maior Do meu amor Só que você pode encontrar E você Com a sua música Esqueceu o principal Do meu amor Do meu amor Do meu amor Que você vai A sua música E você vai A sua música Deu E você vai A sua música E abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei como um bom carro Alguém de você A sua música esqueceu o principal O rei dos desafinados Bate calado, bate calado No peito desafinado Brasileiro, bate o coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh